Olá povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Momento Devocional MK está no ar, eu sou Marcos Sobral, criador deste canal. Momento Devocional MK é um canal criado juntamente com minha esposa, Kelly Sobral, para trazer mensagens motivacionais, todas elas baseadas na Bíblia. Momento Devocional MK é um canal que veio para trazer a Palavra de Deus, o entendimento, a luz daquilo que nós temos no entendimento do Espírito Santo. Que você possa acessar esse conteúdo e se ele for relevante, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossas mensagens, já são mais de 50 vídeos, todos baseados na Bíblia. E eu conto com você, você que ainda não conhece, que você possa acessar o nosso canal Momento Devocional MK aqui, clicar e se inscrever, ajudando ao crescimento desse canal para que ele possa atingir mais pessoas através da Palavra de Deus. Deus te abençoe.